É um prazer ter vocês aqui, sobretudo é um prazer que a gente vai ter essa visita, a visita oficial de trabalho do nosso presidente e aqueles que são aqui de Tóquio já estão esperando há um certo tempo que isso aconteça e, portanto, estamos muito felizes com essa oportunidade. A gente pode falar a hora sobre a relação do Brasil com o Japão, porque ela tem tantas dimensões, ela é tão madura em várias áreas, mas quanto mais a gente conhece essa relação, a gente vê que muito mais coisa poderia existir. Então, eu acho que essa visita vai ser uma ocasião muito importante para a gente abrir várias portas, além de manter o que já existe. Augusto, você acha que eu faço uns palavrinhos de introdução e depois vocês fazem as perguntas? Se já querem passar para a pergunta ou a gente... Uma introdução. Uma introduçãozinha, né? Muito bem. Muito bem. Então, vários de vocês aqui conhecem os assuntos, até melhor do que eu, então, mas eu vou, mesmo assim, falar de algumas dessas dimensões da relação. Eu acredito que não há mais dúvida, não há dúvida no Brasil de que a relação com o Japão é a relação mais tradicional que existe entre o Brasil e um país asiático. E isso é uma grande realidade na dimensão econômica e uma realidade, sobretudo, pela dimensão humana, porque vocês verão, inclusive, aqui no Japão, eu acho que há um interesse ainda maior pelo fato do Brasil ter recebido tantos japoneses e hoje ter uma população de origem japonesa que chega a praticamente 2 milhões de pessoas. Então, há, por parte do Japão, um imenso reconhecimento do fato de que o Brasil recebeu esses japoneses em momentos em que o Japão não estava bem e o fato de que, sobretudo, esses japoneses se tornaram brasileiros e são totalmente integrados na sociedade brasileira. Mas temos uma dimensão que, às vezes, é um pouco menos lembrada, mas que é o fato de que isso se inverteu em décadas recentes e agora nós temos um número significativo de brasileiros morando no Japão, um pouco abaixo de 200 mil, já chegou a um pouco mais de 300 mil, alguns anos atrás, e essa comunidade brasileira que, na origem, eram pessoas que vinham para trabalhar e, de certa forma, economizar dinheiro e voltar para o Brasil, pouco a pouco essas pessoas foram se integrando aqui no Japão, foi se criando não só uma comunidade brasileira, mas muitos desses brasileiros se integraram à sociedade japonesa e, portanto, nós estamos assistindo agora a comunidade brasileira viver um fenômeno muito próximo dos japoneses no Brasil, que é o de eles se instalarem aqui, contribuírem para a economia japonesa e, de certa forma, retornar um pouco o que aconteceu no fluxo de japoneses para o Brasil. Então, eu acho que isso é uma das coisas importantes que deve ficar dessa visita, é que é o fato extraordinário de ter acontecido nos dois sentidos, de ter tido essa grande leva de japoneses no Brasil e, depois, uma leva de brasileiros no Japão. Então, e isso simboliza também um pouco uma relação que tem que ser cada vez mais pensada como uma relação de países muito relevantes e países que não podem simplesmente serem definidos como nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, como os países industrializados e um país produtor de matérias-primas. E, quando o Japão começou a investir no Brasil, nos anos 50, foi o primeiro país onde o Japão investiu depois da guerra, quando o Japão começou esses investimentos no Brasil, não se imaginava que viriam, nos anos 70, os grandes projetos de agricultura, de mineração, que criaram uma relação econômica entre o Brasil e o Japão com números muito impressionantes. Essa nova fase, por que eu chamo de uma nova fase? É porque, no fundo, essa etapa econômica entre o Brasil e o Japão se desenvolveu, sobretudo, nos anos 70, nos anos 80, num período em que, justamente, o Japão, que já tinha se tornado um país riquíssimo a partir dos anos 60, procurava ter estabilidade no fornecimento de alimentos, no fornecimento de minérios, no fornecimento de tudo aquilo que eles precisavam para o seu desenvolvimento. E o Brasil era uma jovem nação industrial, mas isso mudou muito, quer dizer, porque hoje o Brasil e o Japão têm um papel extraordinário na economia mundial. Eu sempre gosto de lembrar que o Japão virou a terceira economia do mundo, depois dos Estados Unidos e da China, mas, na verdade, o Japão é a segunda maior economia desenvolvida do mundo. E o Brasil é a segunda maior economia em desenvolvimento do mundo. Então, nós temos aí várias coisas em comum que podem ser cada vez mais importantes na dimensão política. Até agora eu falei da economia, falei da comunidade, mas tem a dimensão política. Por que essa dimensão política? Porque, entre essas grandes economias, Japão e Brasil são dois que escolheram não ter armas atômicas, são países que têm um compromisso com o multilateralismo imenso e que têm também uma visão de paz muito, muito próxima e também defendem princípios como a democracia e outros valores que nos tornam muito próximos nas negociações internacionais e nas circunstâncias internacionais. Portanto, nós podemos nos aproximar muito mais. Às vezes, tanto o Brasil e o Japão sofrem da ideia de que todo mundo reconhece que eles são grandes potências regionais, mas tanto o Japão como o Brasil querem ser mais do que isso. Nós consideramos que devemos ser reconhecidos como atores globais. E muitas vezes olham assim, não, o Brasil é muito importante para a América Latina, ou então o Japão é muito importante para a Ásia. Não, não é isso. Nós somos países que, justamente, por termos todo esse compromisso com princípios e valores muito sólidos, nós achamos que nós temos uma contribuição muito grande a dar para o resto do mundo. E isso também nos aproxima muito do Brasil e do Japão. Nós dois queremos ser países reconhecidos por serem importantes atores globais. Portanto, temos essa dimensão econômica, temos a dimensão humana, temos essa dimensão política e temos também uma dimensão cultural muito importante. A dimensão cultural vai muito além da dimensão folclórica dos nossos dois países, porque essa dimensão folclórica é muito divulgada. Mas a nossa relação cultural pode se fortalecer muito e, evidentemente, nós entramos dentro, colocamos dentro dessa dimensão cultural, evidentemente, toda a parte acadêmica, a parte intelectual, a parte científica e, obviamente, a parte da produção cultural, que os nossos dois países são dois países de grande personalidade e com grandes nomes e com grandes figuras, que também ajudam a fazer dos nossos países, de certa forma, países que têm um enorme soft power no mundo. E os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, esse ano, confirmaram isso de maneira muito clara. Eu acho que eu não preciso me estender sobre isso, porque é muito óbvio. Mas essa feliz coincidência entre os Jogos Olímpicos do Rio e a sequência de serem os Jogos Olímpicos em Tóquio também acabou nos aproximando ainda mais. Nós criamos um pouco essa ponte, que é from Rio to Tóquio, aproveitar o fato de que nós estamos passando de uma Olimpíada num país para uma Olimpíada e para a Olimpíada no outro país. de nós mostrarmos, aproveitarmos isso para divulgarmos um pouco mais as dimensões culturais, as dimensões intelectuais, as dimensões acadêmicas da nossa relação, fortalecer isso para que os nossos países se conheçam melhor. Porque há uma certa tendência, há uma folclorização da imagem do Japão no Brasil e uma folclorização da imagem do Brasil no Japão, que eu acho que nós temos que combater com, no sentido de dar maior profundidade à imagem dos nossos dois países e à capacidade que os nossos dois países têm de contribuir para a cultura mundial e para, evidentemente, ciência, tecnologia e tudo isso. A dimensão tecnológica, evidentemente, vai mais além, porque a dimensão tecnológica tem um impacto sobre a economia gigantesco. Todo mundo viu esse ano o Japão de novo ganhando prêmios Nobel. É uma coisa extraordinária o que o Japão, as universidades japonesas e tudo conseguem produzir. E nós também fazemos coisas extraordinárias, mas o fato é que juntos nós temos certeza que também nessa área de ciência e tecnologia nós podemos aumentar muitíssimo a relevância das nossas relações. Temos outras dimensões também, mas eu queria um pouco dar essa visão geral de grande amizade. existe uma grande amizade entre os nossos dois países, mas é uma amizade que pode ser aprofundada, porque vocês veem os números de comércio, os números de investimentos. Quando você pensa que nós somos a segunda economia em desenvolvimento e eles a segunda economia desenvolvida, nós não estamos em segundo lugar nem no comércio bilateral, nem nos investimentos, nem em nada disso. Portanto, tem muitíssimo ainda para se fazer. Portanto, seria um pouquinho o começo da nossa conversa. Partimos para as perguntas? Isso. Então, embaixador, só um minutinho, vou pegar meu microfone. Sobre a agenda do presidente mesmo, na questão econômica, quais discussões devem ser colocadas na mesa? A gente tem a questão do embargo sobre a carne bovina, que ainda está no processo. O que o senhor pode adiantar para a gente? Bom, primeiro, não é um embargo. Nós temos uma luta muito grande para colocar certos produtos no mercado japonês. Todos nós sabemos que o Japão é um país que protege muito a sua agricultura, mas a gente também tem que lembrar que o Japão é um dos países mais dependentes de importação de alimentos do mundo. Entre os países envolvidos é o que tem, é o que mais importa alimentos. Então, o interesse do Japão de preservar a sua agricultura é algo perfeitamente legítimo, que todos os países têm, mas nós achamos que algumas das regras são injustas e a aplicação de certas regras também é injusta. Então, isso se aplica à carne e se aplica a vários outros produtos, desde frutas, várias coisas que a agricultura brasileira está produzindo de maneira extraordinária. Portanto, nós temos já uma sequência de visitas e de negociações na área agrícola que já aconteceram em anos recentes, visita de ministro da Agricultura, de secretário executivo da Agricultura, agora novamente. Portanto, nós temos um grande potencial de colocar produtos brasileiros agrícolas aqui no Japão e essa visita vai novamente trazer mais informações, mas sobretudo essa disposição de encontrar uma solução para os problemas técnicos. Porque vocês sabem que a agricultura sempre aparece, aquela regra 422, a linha B e tal, e aí que de repente a coisa não entra. E há uma enorme disposição técnica do Ministério da Agricultura de responder absolutamente todos os questionamentos e assegurar que não possa haver barreira técnica injusta para a entrada dos produtos brasileiros. Então, a visita, sim, vai reiterar isso. Isso é um processo, evidentemente, longo, sempre há grandes desculpas técnicas, mas a gente não desiste e a gente vai continuar a responder a todas as perguntas para assegurar que mais produtos brasileiros possam entrar. Além disso, outras coisas, por exemplo, o ministro Quintela está aqui para apresentar um novo programa de concessões, o que mais que a gente pode... Isso é na dimensão agrícola, não é que você tinha me perguntado. As outras partes, aí, essas são, estão muito claramente refletidas no programa da visita. O programa da visita inclui uma conversa do presidente com alguns dos maiores empresários japoneses, que já têm, alguns já têm grandes investimentos no Brasil, mas que podem investir muito mais ainda, seguida de um almoço no qual o presidente vai fazer um pronunciamento sobre as oportunidades de investimentos que vão se abrir com as mudanças que o governo está fazendo lá no Brasil na área econômica. Então, essa viagem tem esse viés de investimento em infraestrutura como uma das coisas centrais. E essa questão dos investimentos em infraestrutura estão muito claramente refletidos no PPI, e, por isso, a presença de três ministros, tanto o ministro, o secretário executivo do PPI, que é o Moreira Franco, mas também o ministro das Minas e Energia, o ministro dos Transportes, porque são os ministros com mais projetos no PPI. Então, nós vamos ter um seminário antes da chegada do presidente, vamos ter um seminário com investidores japoneses para especificar as condições dos investimentos no Brasil e as mudanças que aconteceram com relação a investimentos anteriores. Como vocês lembram, nós temos projetos de investimento muito importantes no Brasil há muito tempo, mas as condições que eram dadas, por exemplo, após o contrato, quantos anos você podia explorar aquele projeto, etc., todas essas regras mudaram muito, muito, muito. Então, é esclarecer isso para os investidores japoneses, primeiro com esse seminário na véspera da chegada do presidente e depois com o encontro com grandes empresários e com o almoço e a discussão no Keidaren. Keidaren é a grande entidade aqui que reúne a indústria japonesa. Portanto, é muito, muito focado nessa questão de investimento. E por que é muito focado na questão de investimento? É porque o Japão é, tradicionalmente, um dos grandes investidores no Brasil, mas, sobretudo, é um país que está atuando cada vez mais na área de logística, na área de infraestrutura, nas cidades e tudo no Brasil. Quer dizer, no começo era muito a coisa agrícola, era muita coisa de minérios, mas agora já está entrando muito em serviços. E, portanto, essa experiência japonesa na parte, por exemplo, de infraestrutura, vocês moram aqui, quem está visitando aqui o Japão, a infraestrutura no Japão é uma coisa absolutamente incrível e eles têm uma renovação constante, eles têm uma experiência extraordinária e eles, sobretudo, são investidores muito fiéis. O Japão, quando investe num país, pensa no longo prazo, ele não pensa no curto prazo. E eu acho que é isso que interessa mais a nós no Brasil e a tradição que eles estabeleceram no Brasil é de confiança no país e ficar, continuar investindo e, sobretudo, investindo, trazendo muita qualidade. E, então, eu já estou imaginando a pergunta seguinte, mas o fato é que nós estamos querendo muito mostrar aos japoneses que novas oportunidades estão se apresentando. Com relação ao viés do comércio, os dois países, quer dizer, são o Japão, o sexto parceiro comercial do Brasil, só que caiu, o comércio caiu nos últimos anos. Então, o que você pensa com relação ao comércio, que oportunidades que podem surgir? Olha, nós temos, o parte do comércio, dos valores que caíram, foi por uma queda considerável, que todo mundo sabe, do preço das commodities. Então, evidentemente, não é que o volume tenha diminuído tanto, mas o valor diminuiu muito. Isso afetou a economia brasileira de um modo geral, não só o relacionamento com o Japão. Então, primeiro, tem esse elemento dos valores das commodities. O que nós achamos é que nós temos que mudar muito essa pauta de exportação do lado do Brasil. Se você for analisar, é muito impressionante. O lado do Brasil é a venda de produtos de base, e o lado japonês é, sobretudo, equipamento, inclusive, para a indústria automobilística, automóveis e equipamento para a indústria automobilística. Então, fica parecendo que é um desequilíbrio meio histórico dos países industrializados, dos países em desenvolvimento. Já esse comércio já foi um pouco mais equilibrado quando entraram aviões da Embraer, que, inclusive, estão sendo negociados agora mais. Mas nós achamos que tem muito produto industrializado, semi-industrializado, que poderia entrar no Japão. E, nesse sentido, nós estamos fazendo uma campanha muito forte, com o apoio da Apex, para divulgar uma imagem de Brasil, que, de novo, foi muito ajudada pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, uma imagem de Brasil que torne os produtos brasileiros acabados mais atraentes, e os serviços também. Quem mora aqui no Japão já está muito impressionado, por exemplo, com o número de churrascarias que abriram no Japão. Então, é um serviço importantíssimo, tem várias outras coisas que poderiam entrar no Japão. Aliás, churrascaria só estaria perfeito se entrasse a nossa carne. É, porque vem toda da Austrália. Exatamente. Ela vem da Austrália... Você vai ficar carne brasileira e você não come carne. Pois é, mas ela vem da Austrália, às vezes, de empresas que pertencem a brasileiros. Então, tem uma coisa meio indireta aí. Mas o fato é que nós queremos muito trabalhar nesse conceito de modo de vida brasileiro, Brazilian Lifestyle. Porque aqui o Japão funciona muito, ele é muito atraído por essa ideia do Lifestyle. Então, vocês passeando aqui pela cidade, quem mora, sabe o quanto os japoneses são obcecados com o estilo de vida italiano, francês, americano, inglês. E consomem muitíssimo produtos de alta qualidade desses países. Aliás, a Espanha, por exemplo, poderia estar muito mais presente. Já conseguiu muito, mas poderia estar muito mais presente entre os países europeus aqui. Eles, por exemplo, adoram também os países nórdicos, a Dinamarca, a Suécia e tudo. Eles adoram produtos dessas regiões. E nós estamos convencidos que o Brasil é um dos 20 países no mundo que tem suficiente personalidade para poder divulgar a ideia de um Lifestyle, de um estilo de vida. Então, nós estamos trabalhando muito nisso. Porque se você entra dentro dessa lógica de consumo no Japão, você abre espaço desde serviços até moda, produtos... Todos os produtos de consumo, digamos, que são feitos no Brasil, poderiam entrar no mercado japonês orgulhosos de serem made in Brazil. Eu acho que isso é que é muito importante. A gente não tem mais uma indústria que vai produzir uma coisa porque vai entrar no mercado japonês, porque é má barato, porque a mão de obra é má barata. Nós já estamos em um outro estágio. O nosso grande avanço é a sustentabilidade, por exemplo. O fato dos produtos brasileiros virem de um país em que a produção é extremamente sustentável. Então, se você juntar sustentabilidade, o lado simpático e atraente da música, da comida, da arquitetura, do design, se você for juntar todos esses elementos que caracterizam o Brazilian Lifestyle, você, de repente, se dá conta que é muito forte a imagem do Brasil. A base já é muito forte. Mas você ajudando um pouco, você fica com uma imagem extremamente positiva. E essa imagem positiva é que faz com que as pessoas procurem um produto específico do Brasil. E essa dimensão da sustentabilidade, eu acho que esse ano em que nós tivemos, nesse último ano em que nós tivemos tantas boas notícias nos avanços internacionais de valorização de tudo que é a sustentabilidade, desde, evidentemente, o Acordo de Paris, passando pelos Sustainable Development Goals, da agenda de 2030, da ONU, e agora com o acordo sobre os CFCs, eu acredito que é um momento extraordinário se juntar toda essa dimensão de sustentabilidade, a parte de Olimpíada e Paralimpíada, a parte de música, toda essa imagem do Brasil nós poderíamos construir aqui, uma imagem que mudaria completamente o perfil do consumo do produto brasileiro, da busca por produtos brasileiros e serviços. Ainda nessa questão, embaixador, a CNI e a Queida Arém, elas fizeram uma proposta muito detalhada de um acordo de livre comércio com o Brasil. Já existe alguma conversa em nível político e governamental sobre essa questão? Sim, muitíssimo. Mas acontece o seguinte, vocês sabem que o Brasil, estando no Mercosul, tem certas áreas que, por acordo do Mercosul, nós temos que negociar em conjunto entre os países do Mercosul. Então, o que nós estamos avançando é em duas linhas. Uma linha é avançar para que o Japão e o Mercosul assinem um acordo de livre comércio nas áreas em que o Mercosul é incontornável, ou seja, em que o bloco tem que negociar junto, e aproveitar ao máximo o acordo que foi proposto na CNI e Queida Arém pelo setor privado dos dois países, aproveitar ao máximo os elementos dessa proposta para aproximar tudo o que a gente pode fazer Brasil e Japão. Mas a gente tem sempre que lembrar que tem certas coisas que, por acordo, nós temos que fazer como o Mercosul e outras coisas que nós podemos fazer como o país. E, nesse contexto também, além de a gente estar discutindo essas duas coisas, a gente está também propondo acordo de investimento. Nós devemos assinar... Nós estamos tendo vários acordos na dimensão técnica, por exemplo, também para facilitar isso, desde a Anvisa e em outras áreas também. Nós estamos procurando assegurar que todas as etapas técnicas para o aumento do comércio sejam cumpridas. Embaixador, falando um pouquinho, só para dar uma resumida, na importância dessa visita, lembrando que algumas visitas anteriores acabaram sendo canceladas, o presidente Michel Temer, agora, no G20, há alguns meses, encontrou com o Shinzo Abe, prometeu que viria e realmente está vindo. Fala um pouquinho, só para dar uma resumida para mim, por favor, da importância em todos os sentidos que o senhor já falou e também, principalmente, da questão diplomática. Olha, a relação de dois países como o Japão tem uma lógica natural e um ritmo natural de evolução. O que essas visitas fazem é que você pega a relação e você vê o que está funcionando, quais são os mecanismos de comércio, mecanismos de agricultura, mecanismos de ciência e tecnologia e tudo, tudo que já existe entre os países, porque é uma relação muito antiga, uma relação muito forte, para tentar fazer com uma visita como essa, botando o Japão no centro das atenções do governo brasileiro e o Brasil no centro das atenções do governo japonês, você consiga revitalizar certas áreas que estão mais ou menos paradas ou redescobrir certas áreas que não estão sendo atendidas. Então, uma visita como essa é extraordinariamente importante para você ter todo o governo parado pensando no Japão e aqui a mesma coisa que o Brasil. Você pega o caso do Japão. O Japão está aqui preocupado com toda a região. Problema de Coreia do Norte. Acaba que os problemas nas relações internacionais ocupam muito mais espaço do que as oportunidades. Então, uma visita como essa é uma grande ocasião para pensar nas oportunidades. Porque nós não temos problemas na relação bilateral. Nós temos os problemas naturais de países que têm um relacionamento. Mas nós não temos questões que preocupam o mundo, como em várias relações bilaterais e como nós estamos vendo hoje no mundo, que o mundo realmente está num momento bastante complexo. Então, de repente, a gente vê nesse mundo tão complicado, dois países tão distantes, mas com essa relação tão forte, o que a gente pode fazer a mais juntos? Muitíssimo. A gente pode fazer muitíssimo a mais. Agora, o problema é você parar o governo aqui no Japão e o governo lá no Brasil para se concentrar na relação Brasil-Japão. Como não é uma emergência, como não é um problema, a nossa relação não é um problema, esse assunto às vezes fica um pouco para a burocracia, no sentido de você ter apenas a continuidade das coisas que já estão estabelecidas. Então, uma visita dessa é importantíssima para dar um ânimo à burocracia e para descobrir novas dimensões e dar novas graduações naquilo que a gente pode fazer juntos. O que é o ajuste fiscal, principalmente a PEC, de que limita os gastos públicos que estão sendo feitos no Brasil contribui para essa retomada e para esses investimentos? Olha, os japoneses são muito atentos à política interna brasileira porque, naturalmente, os investimentos de infraestrutura, esses grandes investimentos, são investimentos de longo prazo, como eu estava dizendo. Então, para um país entrar num investimento de vulto, num país tão longínquo e tudo isso, ele tem que ter muita confiança de que, no médio e longo prazo, esse país vai funcionar e que haverá um retorno e que os contratos serão respeitados. E eu acho que essa percepção se fortalece muito com a noção de que o governo assumiu, de uma maneira muito firme, que um grande problema são os gastos do governo. Então, isso, já no curto prazo, já está tendo consequências terríveis, mas, no médio prazo, a gente tem visto números inacreditáveis. Então, o fato do governo estar assumindo o quanto isso é importante e de estar usando toda a força política do governo no sentido de conseguir essa PEC, tem refletido de maneira extremamente positiva aqui no Japão. porque o Japão é um país muito certinho, no sentido de que eles analisam todas essas obrigações do Estado, apesar de terem uma dívida monstruosa, que o Japão tem a maior dívida, mas, evidentemente, eles pagam uma taxa de juros minúscula, etc. Mas, num país como o Brasil, eles observam e eles estão reagindo, eles estão dizendo que bom que o verdadeiro problema está sendo discutido. Porque há uma coisa muito curiosa nessa relação quando a gente fala da economia brasileira com os japoneses, e que eles próprios reconhecem que é muito diferente da relação deles com outros grandes países em desenvolvimento. É que o que os japoneses identificam como problemas na economia brasileira e na estrutura do funcionamento do Brasil são exatamente os mesmos problemas que nós identificamos como nossos problemas. Isso pode parecer uma obviedade, mas não é uma obviedade, porque com muitíssimos países, quando você chega para eles e diz olha, eu acho que o seu problema é esse, o outro país diz, não, o problema não é esse, o problema é o outro, você não se mete, esse assunto não é seu, etc. Quando você junta empresários japoneses e empresários brasileiros, eles identificam exatamente as mesmas dificuldades. Portanto, o governo está mostrando que ele está preocupado e querendo resolver um problema que os japoneses também identificam como central. Então, você está falando a mesma língua, de certa forma, apesar da ironia da diferença das línguas. Você está falando a mesma língua. E eles próprios reconhecem que quando eles vão para outros grandes países em desenvolvimento, que eu não preciso citar, o que eles acham que é um problema naquele país, que seja democracia, que seja liberdade de imprensa, que sejam regras de investimentos, etc., etc., esses outros países, não, isso não é problema seu, não, isso daí não é um problema, não. Então, é isso que é muito bom nessa relação do Brasil com o Japão, é que nós temos uma total concordância sobre o que são as grandes questões que nós temos que lidar no Brasil. E a PEC simboliza muito isso e tem sido extremamente, tem tido um impacto muito positivo na relação. Embaixador, que saldo, assim, que o governo espera dessa visita, em resumo? O senhor falou, por exemplo, a questão do Mercosul, citado também a questão da carne, também existe possibilidade de assinatura de acordos, aprofundar a cooperação ciência e tecnologia, por exemplo, enfim, assim, concretamente também, o que é que se espera, o que é que pode sair dessa visita? É o seguinte, o Japão não foi particularmente atuante nas privatizações no Brasil, nas concessões recentes. O Japão é um país que analisa muito longamente esses investimentos. E muitos países hoje têm sido mais rápidos que o Japão, têm entrado no Brasil, têm crescido a sua presença no Brasil mais que o Japão. Mas, mesmo assim, o Japão continua sendo um investidor, por exemplo, muito mais importante no Brasil do que a China, como investidor direto. Então, o que deve ser o resultado, eu acho, dessa visita é uma claríssima retomada do Japão de um papel central nos investimentos no Brasil, de infraestrutura. Eu acho que vai ser... E o que nós queremos apresentar ao Japão? É que, realmente, o histórico de comportamento dos investimentos japoneses no Brasil é extraordinário. E que isso vai ser mais valorizado do que outros elementos que vinham sendo valorizados para a escolha dos parceiros nesses investimentos. Então, essa fidelidade do Japão, essa confiabilidade do Japão, agora, ao mesmo tempo, essa certa lentidão do Japão, todos esses elementos vão ser levados em consideração porque nós decidimos, politicamente, que Japão e Brasil têm que ser muito próximos nessa área. Então, eu acho que essa visita simboliza esse desejo político de assegurar que o Japão seja cada vez mais um parceiro prioritário do Brasil. E isso, eu acho, que é uma mensagem muito forte hoje em que o mundo, todo mundo sabe, você tem um monte de opções e um monte de oportunidades no mundo e um monte de origens de investimento que podem surgir. Mas isso é uma decisão estratégica de que Brasil e Japão têm que trabalhar junto nessa retomada do Brasil. Embaixador, então, falando dessa relação mesmo que é uma coisa bilateral dos dois lados, mudando um pouquinho, existe, a gente sabe que a economia japonesa não está lá tão bem, tem uns anos aí que eles estão meio estagnados. Existe a possibilidade, o senhor acha do inverso, do Brasil investir? Eu sei que o nosso país está num momento delicado economicamente, mas mesmo a PEC, ela tentou manter, por exemplo, o Bolsa Empresa, vai continuar tendo com valor grande, de benefícios para os empresários. Então, nessa questão dessa relação bilateral, também o Brasil teria que fazer. O senhor acha que é possível? Eu acho ótima a pergunta, porque realmente, muitas vezes, quando a gente fala dessa relação Brasil-Japão, é, na verdade, da relação Japão-Brasil. É muito mais o que o Japão pode fazer no Brasil do que o que o Brasil pode fazer no Japão. Mas, na realidade, de fato, a economia japonesa está muito parada, todos os números mostram anos e anos em que o PIB do Japão não se mexe, mas a gente tem que lembrar, primeiro, que a população é decrescente, cada vez tem mais aposentados. Ou seja, o Japão tem um perfil de país bastante único, mas é um perfil de país que é o que nós vamos ver amanhã, nós, outros países. Então, quando a gente pensa nos investimentos brasileiros no Japão, realmente é muito difícil você entrar num mercado que está tão, tirando o consumo, mas um mercado que está muito saturado de infraestrutura, tem um certo excesso de infraestrutura no Japão, tem um certo excesso um pouco de tudo e eles são muito bons em todas essas áreas. E eles têm um domínio, digamos, da maneira de trabalhar no Japão que é muito difícil. E isso você vê, inclusive, para empresas europeias ou para empresas americanas, é impressionante o quanto o Japão, toda essa parte de maiores obras, todas essas coisas é uma coisa muito japonesa. Mas, eu já tenho pensado muito nessa questão, você tem que lembrar o seguinte, o Japão dificilmente vai crescer internamente, porque a população está decrescente, é uma imensa classe média, há já uma qualidade de vida imensa e há já uma infraestrutura extraordinária. Então, o Japão tem que crescer fora. Então, de certa forma, o Brasil é uma oportunidade, o investimento japonês no Brasil é não só uma oportunidade de crescimento brasileiro, mas é uma grande oportunidade de crescimento japonês. Então, o japonês, ao investir no Brasil, ao ter uma relação especial com o Brasil, o Brasil tem tudo que está faltando, o japonês. Nós temos um mercado consumidor muito grande, mas que ainda precisa de muita coisa, porque o mercado japonês, todo mundo já tem o básico, está todo mundo comprando a última versão da última versão de um produto que ele já tem desde os anos 70. No Brasil, nós temos, nós estamos abrindo mercado para outro tipo de produtos, nós estamos abrindo mercado para outro tipo de investimento, para outro tipo de infraestrutura. Então, de certa forma, o crescimento do Brasil entra dentro de uma lógica que o primeiro-ministro Abe tem fortalecido muito no seu projeto de Abenomics, que é o crescimento das empresas japonesas no exterior. Então, portanto, eu acho que esses investimentos do Japão no Brasil têm um significado ainda maior pelo fato de que é muito difícil o Japão crescer ele próprio. Ele precisa crescer fora do seu território. E é uma grande ironia porque o Brasil é o país mais longínquo possível do Japão. Mas, ao mesmo tempo, é o país onde, eu acho que todos nós, brasileiros, se alguém pergunta, e o Japão? As cinco primeiras coisas que a gente vai dizer sobre o Japão são extremamente positivas. Nós temos, com relação ao Japão, desde o produto japonês, o japonês, a cultura japonesa, a comida japonesa, você tem tantos elementos que a primeira reação do brasileiro com relação a algo japonês é extremamente positiva. Então, portanto, é um território muito bom para essa operação que favorece os dois países. O senhor falou em oportunidade, mais de uma vez. Pode-se dizer, então, que o governo brasileiro trata dessa forma, essa visita, como uma oportunidade em várias áreas. Exatamente. e vem apresentar respostas práticas. O Brasil não está vindo com um produto, com uma proposta genérica para o Japão. Não. A gente quer fazer as coisas sob medida dentro dessa relação Brasil-Japão. Nós temos uma parceria estratégica e global que tem que se traduzir realmente numa estratégia de crescimento. Eu queria tocar um outro ponto também que o senhor falou muito na questão dos Jogos Olímpicos. Esse é o ponto de contato, talvez mais recente, entre os dois países. Os dois países estão cooperando, o Brasil está cooperando com o Japão nessa área, enfim, está compartilhando a experiência. De que forma que isso dá? De várias maneiras, de várias maneiras. O Japão mandou uma delegação técnica imensa para o Brasil para acompanhar desde a parte de infraestrutura até a parte de segurança. por exemplo. E nós estamos negociando um acordo com o Japão para a cooperação na área olímpica. Então, são duas circunstâncias completamente diferentes. Evidente, um dos países mais ricos do mundo que já tem uma infraestrutura extraordinária e no Rio de Janeiro foi uma oportunidade fantástica para a cidade melhorar. Muitas pessoas, inclusive, olham para Tóquio e dizem mas Tóquio não precisa de Jogos Olímpicos, já tem absolutamente tudo. Só vai complicar. Tem muita gente que acha, vocês têm visto que na Europa várias cidades têm se recusado ou têm retirado sua candidatura às Olimpíadas. Mas, Tóquio, de certa forma, está querendo aproveitar os Jogos Olímpicos, inclusive, para acentuar uma outra dimensão que o primeiro-ministro Abe quer dar ao Japão, que é acentuar a dimensão mais internacional do Japão. O Japão é muito Japão. Então, os Jogos Olímpicos seriam também uma grande oportunidade de o mundo ver que o Japão é muito mais aberto, o Japão é muito mais, quer receber as pessoas aqui de maneira muito significativa. Eu não sei se vocês viram alguns dados recentes, mas são muito impressionantes. O Japão, nos últimos cinco anos, conseguiu dobrar o número de turistas estrangeiros. É uma coisa muito impressionante. É claro que a China contribui muito para isso, mas o fato é que dobrou o número de turistas estrangeiros. Agora, 20 milhões de pessoas. E eles querem aumentar ainda mais até 2020, muito mais. Então, o turismo é uma área de expansão do Japão extremamente importante. Inclusive, com a diminuição da população, você tem aí várias oportunidades que se abrem de negócios não voltados para o japonês, mas voltados para o turismo. Que seja desde restaurantes, hotéis, todas essas coisas que no Japão eram mais ou menos desenvolvidas para os locais, porque você tinha muito turismo interno, você tinha muito consumo no Japão, mas na medida que a população diminui, na medida que a população envelhece, o número de consumidores desses produtos diminui também significativamente. então o Japão quer também que o turismo tenha uma importância econômica similar ao que tem, por exemplo, em países como a França ou a Espanha ou a Itália, que é uma indústria absolutamente central para esses países envolvidos. Uma última pergunta, não sei em que medida que é possível antecipar, mas pode sair algum acordo, está previsto a assinatura de acordos? Nós temos nós temos um acordo de investimento na área de infraestrutura que está provavelmente, que provavelmente poderá ser assinado, mas mais do que assinar esse acordo, também essa coisa dos Jogos Olímpicos, nós estamos concentrando em fortalecer os processos, quer dizer, nós temos que avançar num acordo com o Mercosul, temos que avançar num acordo de livre comércio, temos que ter um acordo de investimento, todos esses acordos que não são acordos simbólicos para uma visita, são acordos que realmente podem ter um impacto sobre os investimentos e sobre o comércio. Então, eu acho que essa é um pouco a ideia. Eu brinco que o problema da relação do Brasil e do Japão é que ela é muito boa. Então, como ela é muito boa, não vem muitas ideias novas, não vem um ânimo de solucionar coisas, porque não existe problemas, ela é muito boa, já está indo bem, temos uma simpatia enorme pelos dois países. Mas eu posso te dizer que se eu pudesse querer um resultado muito direto dessa visita, seria de deixar muito claro que nós decidimos juntos botar o Japão como um parceiro-chave nessa nova fase do Brasil e que nós vamos procurar assinar os documentos que realmente contribuem para que o comércio aumente, para que os investimentos aumentem. Ou seja, não vai ser uma coisa simbólica, seria uma coisa muito objetiva, porque politicamente já há um entendimento muito bom, já há tudo isso, mas a gente precisa de acordos que resolvam problemas que o lado brasileiro e o lado japonês identificam como obstáculos para que haja mais comércio mais investimentos. Obrigado.